Queiroz repassou 72 mil reais para a primeira-dama Michele Bolsonaro e isso escancara uma mentira de Jair Bolsonaro que tinha dito que o Queiroz só tinha dívidas de 40 mil, que teria pago esses 40 mil em cheque para Michele Bolsonaro porque a Michele estaria no Rio de Janeiro e ele não. Nós vamos falar mais sobre esse caso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas, entrar no nosso tweet. Cacataguiri, entra aí, estamos fazendo transmissão ao vivo toda semana. E você que quiser bater um papo comigo com o Fernando Roder e mandar sugestão de leis, tá lá meu advogado Panelli que trabalha no gabinete formulando as legislações, debatendo, ele tá lá discutindo com o pessoal, várias leis que eu apresentei aí nos últimos dias foram tiradas de ideias do Discord, então entra no Discord, você só entra lá, concorda com as regras, vai abrir todos os chats para você e um deles é a sugestão de leis que o Panelli vai estar lá para te atender. Beleza, então vamos falar sobre o caso, foi descoberto aí, né, agora que ao longo de 4 anos, né, 2011, 2012, 2013, 2016, Queiroz repassou 72 mil reais em cheques para Michele Bolsonaro. Foram 3 cheques de 3 mil reais em outubro, novembro e dezembro em 2011, coloca aí na tela, editor, para ficar fácil as pessoas acompanharem. 2012, foram 6 cheques de 3 mil reais compensados em janeiro, fevereiro, abril, maio, junho e julho. 2013, foram 3 cheques de 3 mil reais compensados em fevereiro, março e abril. E 2016, 9 cheques de 4 mil reais compensados em abril, 2 em maio, junho, julho e 2 em setembro, novembro e dezembro. Então, no total, foram 21 cheques somando 72 mil reais. A primeira dama, né, Michele Bolsonaro, está sendo investigada já pela Receita Federal, né, sobre essa movimentação daquele cheque assinado por Queiroz no valor de 24 mil reais, né. E o Bolsonaro tinha dito que isso era por causa de uma dívida que o Queiroz tinha com ele e que o Queiroz fazia algumas coisas de compra e venda de carro e aí pegava empréstimo com o Bolsonaro e aí o Bolsonaro emprestava e, no final das contas, essa dívida dava 40 mil reais. Agora, o fato de ter um repasse de 72 mil reais, fora mais um repasse da mulher do Queiroz, a mulher do Queiroz também depositou um cheque para Michele Bolsonaro. No total, nós temos aí depósitos de 89 mil reais, mais do que o dobro do que a dívida que o Bolsonaro falou. Então, cai por terra a versão do Bolsonaro de que seria simplesmente uma dívida. Relembrando o caso Queiroz, né, basicamente uma movimentação de 1,2 milhão de reais em que 47,4% foi em dinheiro e espécie e o Queiroz agora vai ter o seu trabalho facilitado porque nós temos o notão do Lobo Guará ou do Viralata Caramelo de 200 reais, né? Então, agora ele vai poder carregar o mesmo dinheiro com a metade do peso. 31,3% foram em saques, 18,2% transferências e 3,1% em cheques, incluindo aí os cheques para a primeira-dama Michele Bolsonaro. O que só fortalece a tese que eu já vim dizendo há muito tempo de que a rachadinha do Flávio Bolsonaro não é simplesmente uma rachadinha do Flávio Bolsonaro, mas um esquema familiar da família Bolsonaro, lembrando que Carlos Bolsonaro, né, o nosso querido Carluxo, vereador federal, né, que está sempre em Brasília, não apresentando nenhum projeto de lei para o Rio de Janeiro, mas ainda assim o Gado vai reeleger o vereador, porque afinal de contas é Gado, que está sendo investigado também, né, por empregar funcionário fantasma, incluindo a própria filha do Queiroz, né, que trabalhava como personal trainer enquanto estava nomeada ali no gabinete do Carlos Bolsonaro. Enfim, só colabora com a tese de que é uma empresa familiar, né, o esquema de rachadinha e que tem como pivô o próprio Jair Bolsonaro. Afinal de contas, a indicação de Fabrício Queiroz para o gabinete do Flávio Bolsonaro não foi do Flávio. Quem conhece o Fabrício Queiroz desde 1984, né, foi colega de sala, é Jair Bolsonaro que fez essa indicação do seu amigaço Queiroz para o gabinete do Flávio Bolsonaro, tanto que o advogado de Jair Bolsonaro foi aquele que abrigou o Fabrício Queiroz dias antes, aí, semanas antes da prisão do Queiroz. Então, nós temos aí, mais uma vez, né, uma prova de que Jair Bolsonaro é sim um chefe de quadrilha, né, tem um governo corrupto, tem sim esquema de desvio de dinheiro público, agora tá aí chafurdado na lama com o Ciro Nogueira defendendo em entrevista que ele seja apoiado pelo PP, né, ou seja, o Bolsonaro já tá construindo as suas alianças para 2022 e no rumo que as coisas estão, não duvido até que o Bolsonaro seja eleito com um projeto corrupto e autoritário de poder como as coisas vão caminhando. Infelizmente, né, tá aí cada vez mais provas para quem queira, quem quer queira ver, né, enxergar, né, que o esquema de rachadinhas era um esquema familiar, que o Bolsonaro tá aí até o talo metido com o centrão, agora o Ciro Nogueira dando entrevista abertamente defendendo o Bolsonaro, né, falando que o Bolsonaro é um grande presidente, não sei o que, não sei o que lá, que o PP vai ter que apoiá-lo, enquanto o Bolsonaro, no passado, lembra do Bolsonaro, falando, até vou pedir pro editor resgata o discurso do Bolsonaro, quando ele falava, ó, o Joaquim Barbosa falou que do PP só eu que não tô envolvido, então no PP é tudo corrupto, só eu que não sou corrupto. Resgata isso daí e depois posta o print da entrevista aqui do Ciro Nogueira falando que tá defendendo o Bolsonaro, né, ou seja, agora os corruptos, né, que o Bolsonaro sempre denunciou ali dentro do seu próprio partido, estão junto com ele e ele acha tudo lindo, maravilhoso, vai lá inaugurar a obra junto, porque agora acabou completamente o liberalismo no governo, é um governo baseado em gasto público, em obra, e o Bolsonaro aumenta a sua popularidade com a camada mais pobre da população, né, então é isso, tá aí o que o Bolsonaro sempre criticou, ele se tornou, né, conseguindo votos por meio de obra pública, por meio de programas assistenciais, fazendo aliança com o centrão, né, tentando amenizar a relação com o Supremo, mas não tá dando certo, que o Supremo continua impondo derrota, após derrota, todos os dias contra o Bolsonaro, e segue o nosso Brasilzão, né, nossa terra de Santa Cruz, segue com mais uma década perdida, e também no meio de uma pandemia, até agora, aí já vamos fazer três meses sem ministro da Saúde. Música Música